Olha o que minha namorada faz comigo, olha. Tá lindo. Ó. Isso aqui, segundo ela, é manteiga de cacau. Mas é manteiga de cacau. Só que tem um pouquinho de cor, gente. Mas tá linda a cor de boca viva. É, isso aí, ó. Hum, hum, hum. Vocês me verem na rua de batom. Não é batom, é manteiga de cacau. Isso. Entendeu? Tem gosto de batom, tá? Mas é manteiga de cacau, né? Quer comer o batom pra saber o gosto? Já beijei boca com batom, ué. Aí dá pra saber o gosto de batom. Que boca com batom, ué, você beijou. A sua, meu amor. Eu não uso batom? Eu uso assim. Esse não importa, não interessa nesse momento, né? O importante é que eu tô com... O que interessa, agora o assunto é que eu tô de batom, ó. Ah, meu, hein. Isso não interessa nesse momento. Tô querendo sair. Aí, ó. Hum, hum. Certe. Olha o que ela faz comigo, mano. Agora tá muito. Olha o que ela faz comigo, mano. Olha aqui. Agora tá muito, amiga. Olha isso aqui. Não, você vai sair comigo assim. Deixa eu ver. Pronto. Ajudei. Vai sair comigo assim, ó. Não, não. Agora eu comprei um transparente, ó. Agora, que depois que eu já saí pra cidade inteira com essa boca vermelha. Não tem problema, não. Vou pegar ninguém mesmo, né? Ah, que bom, né? Vou pegar ninguém. Ah, mas também que eu fiz e fosse. O que que tem? O que que tem? O que que tem? O que que tem? O que? O que que tem?